Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como adicionar avaliações aos produtos no Shopify. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do Shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então basta acessar com seu usuário e senha. Será então aberto o painel da Shopify. E o que nós iremos fazer aqui é vir no lado esquerdo, no menu lateral, lá na opção de configurações. Ao abrir a aba de configurações vai vir informações da loja. E aqui nós vamos acessar a opção de apps e canais de vendas. Vamos clicar. E aqui será aberta a página de apps e podemos vir no lado da direita no botão Shopify App Store. Será então aberto a página de aplicativos da Shopify. E o que nós iremos fazer é vir acima na barra de buscar apps. Vamos clicar. E aqui nós vamos digitar a palavra judy.me. Então judy.me. Ao digitar ele já vai aparecer o aplicativo, porém podemos dar um enter se você preferir. E vai aparecer dos aplicativos o primeiro judy.me.productreviews. Nós vamos clicar. E é esse aplicativo que nós iremos utilizar para adicionar avaliações ao nosso Shopify. Ele é um dos melhores aplicativos que tem. Ele é gratuito. Então ele tem sim versão paga. Porém a versão gratuita dele é suficiente para você ter avaliações na sua loja. Em todos os seus produtos. Então você não vai pagar por quantidade de produto. Porém a versão paga não é tão cara. É apenas 15 dólares. E vem mais outras diversas informações caso você queira futuramente. Mas a gratuita já é ótimo para a gente. Feito isso nós vamos vir nesse produto e clicar no botão instalar. Será então aberta a página da Shopify de instalação de app. E nós vamos vir no lado da direita e clicar no botão instalar. Será então instalado o aplicativo do judy.me. E a primeira coisa que ele pede é qual a língua que você quer utilizar. Então por favor selecione uma linguagem, um idioma. Podemos clicar e alterar para português. E agora já vai ficar em português. E onde você gostaria de instalá-lo? Se você tiver mais temas, você pode selecionar qual tema você deseja instalar. Vamos deixar aqui My Current Theme Default. Que seria o tema principal que está instalado na sua página. Aqui da Shopify. Em seguida vamos no lado da direita e clicar no botão iniciar instalação. Aqui no caso eu estou utilizando o tema down. Que é o tema padrão da Shopify. Então a instalação é muito simples. Caso você esteja utilizando algum outro tema que pede para você instalar no código. Eu peço que por favor deixe nos comentários qual o tema que você está utilizando. Que você precisa de ajuda. Que eu posso fazer um vídeo específico para esse tema. Mas no caso se você estiver usando um tema que ele simplesmente pede para você ativar o aplicativo. O app incorporado. Vai ser muito simples. Então basta clicar no botão ative o app incorporado. Com isso no lado da esquerda já vai aparecer a opção do JUDME. Com o aplicativo incorporado ativado. Então simplesmente não mexemos nada. Deixamos apenas ativo. E vamos no lado da direita e clicar no botão salvar. Após salvar podemos voltar na Shopify. E clicar no botão próximo passo. Ele vai pedir instale o widget de avaliação. Vamos clicar instale a ferramenta de avaliação. Aqui ele já vai fazer a instalação. Então podemos clicar em entendi. E agora na parte de baixo já vai mostrar então como vai ficar as avaliações. Então ele já faz a instalação para a gente. Vamos no lado da direita e clicamos no botão salvar. Voltamos para o Shopify. E vamos para o próximo passo. E agora ele pede para a gente instalar o emblema de visualização. E vamos clicar no botão instale a insigna de pré-visualização. E com isso ele vai adicionar as estrelas ao produto. Porém aqui ele adiciona lá na parte de baixo. Então se eu vir aqui embaixo vai ter as estrelas de avaliação. Nós podemos subir essa estrela para onde você quiser. Eu vou deixar ela abaixo do título. Então é só clicar e arrastar. E agora ela já vai ficar abaixo do título logo em cima do preço. E após fazer isso basta vir no lado da direita e clicar no botão salvar. Prontinho. Após salvar podemos voltar na outra página do Shopify. E clicar no botão da direita finalizar. Prontinho. Após finalizar você será redirecionado para o painel do JUDME. E aqui vai falar análise do que você tem. Então solicitação de avaliações enviadas. Avaliação coletada. Receita gerada e tudo mais. Podemos então vir aqui na opção do lado da direita painel de avaliações. E aqui vai mostrar todas as avaliações. Eu ainda não tenho nenhuma avaliação. Porém se você quiser você pode importar avaliações. Inclusive do site do próprio Aliexpress se você trabalhar com Dropship. E agora se você vier em qualquer produto da sua loja. A princípio não vai mostrar nenhuma estrela. Porque ele não tem nenhuma avaliação. Mas se viermos abaixo vai mostrar avaliações dos clientes. E vai ter um botão escrever uma avaliação. Então o seu cliente vai poder escrever uma avaliação. E aqui ele vai poder dar a nota. Pode dar o título, o comentário dele. Se ele quiser ele pode adicionar uma imagem ou vídeo. Ele pode adicionar o nome dele e também o e-mail. Então aqui eu preenchi como se fosse um cliente. Então ele vai fazer a avaliação. E depois vai clicar no botão enviar a avaliação. E a avaliação foi enviada. Se acessarmos a página do JUDME e recarregar a página. Agora será então mostrado a avaliação que o cliente fez. E ele automaticamente já vai estar como publicado. Então se eu recarregar a página. Vai mostrar uma estrela de avaliação. E também vai mostrar a avaliação que eu criei. Você consegue configurar para não ser aprovado automaticamente. Para pessoas não saírem fazendo avaliação. Porém é uma outra configuração interna do JUDME. Mas o que você pode configurar por exemplo é a cor da avaliação. Então se viermos lá da esquerda no menu. Vai ter a opção de widgets. E aqui você consegue configurar o widget de avaliação. O distintivo de classificação por estrela. Por exemplo aqui onde está distintivo de classificação. Vou vir em gerenciar. Vai aparecer estrela. Eu posso mudar por exemplo a cor. Então vou clicar na cor. E vou selecionar uma outra cor. E ele já vai mudar a cor das estrelas do lado. Exibir propriedades. O texto. Você pode alterar o texto. Então tudo fica ao seu critério. E depois de alterar. Você pode vir lá da direita e clicar em salvar. E também você consegue vir aqui no widget de avaliação. Que é essa parte aqui de baixo. Clicar em gerenciar. Você consegue configurar eles. Como por exemplo alterar as cores. Então aqui a cor primária da estrela. Então você consegue alterar a cor que você quiser. Então eu vou colocar por exemplo a cor preta. Cor de estrela personalizada. Você consegue configurar. E tem algumas outras funções. Que aí ele vai pedir que você tenha a versão paga. Porém em geral a gente consegue utilizar gratuitamente. E configurar diversas personalizações aqui. Para ficar muito bonito. E após alterar. Basta vir lá da direita e salvar. Agora se recarregarmos a página. Ele já fez a alteração então das cores das estrelas. Das cores das avaliações. E já conseguimos então adicionar as avaliações. Corretamente dentro aqui da nossa loja da Shopify. Como eu falei agora seus clientes precisam fazer a avaliação. Se você quiser você consegue importar avaliações lá do AliExpress. Porém eu vou deixar isso para um outro tutorial. Ensinando apenas a importar avaliações do AliExpress. Se você trabalhar com o Dropship. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para tapar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.